Olha só gente, já estamos prontas aqui Não tem mais roupa não Não, esse vestido eu acho que era teu Pum, esse vestido eu tô repetindo E foi? Era da Romanel Ué Tá linda a sandália, aí depois ela botou um rosinho Eu falei, não botou um rosinho pra gente ficar meio combinando Vocês gostaram gente? Não sei Então aqui ó, luz, microfone Ele vai ficar de pé ou sentado? Em pé De pé? Eu vou ficar de pé pra fazer o conteúdo pra vocês ver É porque a música que a gente vai cantar Ela é dançante, né? Ah, então é o seguinte A gente vai gravar aqui pro programa da Fátima Como? Da Fátima Botei um negocinho Fátima Fátima A gente não chama Simone de... Como é que a Ana Maria falou? Simone... Vai lá, vai lá Bora gente Oi Simone Maraíra Então o povo erra, então a gente também erra Em Fátima Em Fátima É o seguinte Ele vai cantar a música nova pro programa da Fátima Fátima, é verdade Vira o jogo e papo Foi papo Sucesso! É claro que pra mim doeu Num lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus Adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Acabou! Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Vai não deu trabalho nenhum É bem fácil Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Morro Show Tá mostrando Sucesso Ei Aqui ó Olha Fica acima se mais a ver Que desgraça Vou gravar mais Não sei o que Você mandou a desabotuar Tá? Não vou gravar mais Tá gente? Porque ele mandou desabotuar Ele mandou eu fazer as coisas Porque tava tipo assim Estourando Porque tem leite Vocês tamo vendo que tem leite Entendeu? Não vou gravar mais E no meio da gravação Não, não, não Um, tá bem Não cился Tá bom E num É verdade E no Double Que pena Que pena galerinha na tropecagem aqui em cima e aqui tem sim pra vocês que tem lançamento de nossa nova música foi bom já tá fm se morresse marinária pra dizer que tem lançamento de foi papo nossa nova música de trabalho escuta aí coleguinha chá quem tá na atividade tá te dando a atividade simone simária vocês que tem lançamento em foi papo toca pra gente atividade é coleguinhas da rede sons do site aqui tem simária aqui tem simone porque tem lançamento de música nova pra vocês foi papo toca aí rede só no canal com a boca suja porque agora eu vou conversar com vocês sobre uma pessoa que tá aqui vem cá jack vai passar meu deus meu deus o que tá acontecendo com você a boca tá pôde só os dedos cachorro velho que tu comeu não é sem beijar porque não dá pra beijar com a boca desse problema vamos conversar vamos conversar gente espera aí só me diz volta aqui ó gente volta aqui filho obrigado ei tá sentindo a boca depois é porque tu tá grátis eu acho que a flor do senhor olha porque eu quero fazer pra você o seguinte não não é bullying é porque você engordou tá igual a mim a gente viajou deixou você no hotel eu acho que a comida do lugar melhor que a nossa né que você voltou gordo viu meu amigo meu filho você engordou cala essa boca olha aquelas mães fica feliz quando os meninos os meninos como fica tudo gordinho né meu deus meu filho que lindo gordinho com meu né né mas assim o legal é o menino ficar fininho né maguinho no meu tempo né naquele tempo que a gente gosta de menino né você tá maravilhoso assim os quartos tá igual o meu você sabia que a bunda dele é lá em cima porque o cachorro essa raça aqui cachorro ele tem a roda mais embaixo ele tem a roda como se fosse mais forte quando ele caga aí faz um e mela não é tudo é é com a cabinho ó tudo quer ver o rabo dele é o meu idiota olhando o cachorro Jack vira aí pra gente olhar só um pouquinho a sua bundinha e não conversa que a sua boca tá podre já falei vira pra lá vira pra lá vamos olhar aqui a bundinha da mamãe a mamãe não beija a mamãe o meu senhor da glória o que que a boquinha pode pelo menos não serra o vídeo filho da besta isso é educado vem cá calma mamãe podinho o filho tá cheirando pelo beijo ele é tão bonzinho ai ele é uma aluninha muito boa né a gente chama ele o brasil dele coleguinhas se inscreve no canal que é um sininho até o próximo vídeo eu vou escovar o dentro dele depois no próximo vídeo de volta mais cedo e aí e aí e aí